Fala, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo Corte, trazendo tudo sobre o Botafogo, todos os noticiários do nosso glorioso. Tem muita coisa bacana, tanto aqui no de Fogo Corte, como lá no meu outro canal de Fogo, que vou trazer a situação do Matias Rorras. Mas hoje eu vou falar sobre o Michael, né? É um jogador que está dando sopa no mercado, é um jogador que já mostrou que quer vir para o futebol brasileiro e seria um grande reforço para o Botafogo. O Botafogo trabalha com nomes do mercado sul-americano, que às vezes a gente não sabe se realmente vai dar certo. A gente não sabe se o Matias Rorras é essa Brastemp toda que todo mundo vem falando. E o Michael, por outro lado, não. A gente sabe que o Michael realmente é um cara diferenciado, é um cara que joga muita bola, é um cara que tem a situação do Dibre, da velocidade, que poderia, sim, ajudar muito o Botafogo. Então, eu tentaria trazer jogadores assim. Acho que o Botafogo já montou um elenco de jogadores que a torcida não conhecia e que deu certo. Acho que mudar um pouco o disco e trazer algumas peças ali pontuais e coloca o Botafogo para brigar mais ainda pelo título são esses jogadores de nome, de renome. Claro que eu posso queimar a língua o Matias Rorras ser esse cracaço de bola, mas eu prefiro os jogadores que já têm uma passagem carimbada aqui pelo futebol brasileiro. O que você acha? Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo grande, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, se inscreva no canal. Abraço.